Em outro vídeo, eu mostrei as mangueiras de gás, que você tinha que ter muito cuidado com as suas mangueiras de gás de cozinha, porque ela tem data de validade, eu mostrei até o local. Uma seguidora perguntou, e as de aço, né? As cobertas também tem data de validade? E eu te digo, tem sim, todas as mangueiras de gás tem data de validade. E a de ferro, ela fica bem aqui, ó. Não vai dar pra ver direito, porque ela é tipo um amassado, mas se você olhar bem, ela tem. Essa daqui, ela se vence em 2027. Então, todas as mangueiras de gás tem data de validade. Tanto as de plástico, as de plástico, que eu já fiz um vídeo mostrando, ó. A data de validade fica aqui. Essa vai até 2028. São essas normatizadas. No nome dela é isso, normatizadas. Elas também têm data de validade. Todas as mangueiras de gás tem. E essa daqui, geralmente, é pra aquelas de gás de condomínio, que ela é da tubulação, né? Tem quem usa no gás normal também, mas geralmente quem usa mais é quem tem aqueles... É, tubulação de condomínio. E as de borracha também tem. Então, fica de olho na data de validade das mangueiras do seu gás.